Você sabe o que é um inventário? O nosso dicionário jurídico traz a resposta. Confira. Sei. É quando arrola os bens da pessoa que faleceu, né? Inventário é uma forma de você registrar os bens que uma pessoa tem, deixou, né? Quando ela morre, para poder fazer a partilha dos bens. Não. Inventário é negócio de herança, né? Após a morte de alguém, é necessário verificar quem tem o direito de herdar os bens dessa pessoa. A forma de regularizar essa situação é o inventário. Esse documento formaliza a transmissão dos bens do falecido aos seus sucessores e herdeiros.